Será que consigo acalmar Essa vontade de te ver Já tentei, não dá pra evitar Vou me perder No teu sorriso, tua voz, teus abraços Que eu me prendo como em nó Por favor, nunca me deixe só Eu olho nossas fotos, uma delas pelo chão Lembro aquele dia eu segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar O que Deus uniu, ninguém pode separar Vivo dia a dia pra encontrar a solução Que me traga paz e acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim No meu mundo Eu pego nosso vídeo na tarde de domingo A felicidade preenchendo o ar Aperto o play e escuto o seu riso Aperto o pause pra te admirar Volto pra o início, teu jeito é meu vício Lembro como é bom te abraçar Então eu dou stop antes que eu acorde E comece a chorar Eu olho nossas fotos, uma delas pelo chão Lembra aquele dia eu segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar O que Deus uniu, ninguém pode separar Vivo dia a dia pra encontrar a solução Que me traga paz e acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim No meu mundo A distância não vai separar No meu mundo Estaremos sempre juntos Eu olho nossas fotos, uma delas pelo chão Eu olho nossas fotos, uma delas pelo chão Lembro aquele dia eu segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar Esse amor não vai passar O que Deus uniu, ninguém pode separar Vivo dia a dia encontrar a solução Que me traga paz e acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim No meu mundo Eu olho nossas fotos, uma delas pelo chão Lembro aquele dia eu segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar Esse amor não vai passar O que Deus uniu, ninguém pode separar Vivo dia a dia pra encontrar a solução Que me traga paz e acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim No meu mundo